CAPÍTULO II. DA REVALIDAÇÃO DOS DIPLOMAS Artigo 247. O portador do diploma expedido por estabelecido estrangeiro deverá requerer a revalidação do mesmo subreitoria acadêmica juntando desde logo os seguintes documentos acompanhados, quando redigidos em língua estrangeira, de tradução oficial. § 1º Diploma ou título do curso a ser revalidado § 2º Prova de duração do curso e currículo cumprido para obtenção do diploma § 3º Prova de identidade § 4º Outros documentos que possam vir a ser exigidos § 1º A subreitoria acadêmica, através do órgão competente, encaminhará o pedido de revalidação à Comissão Permanente de Integração Curricular do curso correspondente ao diploma do candidato, a qual examinará a regularidade formal dos documentos. § 2º Para fins de revalidação, o candidato ficará sujeito a condições estabelecidas por A Línea A. Normas gerais baixadas pelo Conselho Federal de Educação A Línea B. Normas estabelecidas em atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de acordo com a legislação em vigor Artigo 248 O diploma revalidado deverá ser apostilado devendo o termo de apostila ser assinado pelo reitor A Línea BABACIUS A Línea BABACIUS Ocarina BABACIUS Oreensão de longenda pressão O advogada deverá ser apostilado por